Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo. Vem chegando, vem chegando notícias a respeito da novela da entrega do Hospital do Câncer no município de Nova Friburgo. Estava prevista a entrega em abril desse ano, em 2024, mas a informação é que a entrega das obras do Hospital do Câncer vai ficar para o final de outubro e início de novembro. Então, essa é a informação. Mais uma vez, foi adiada. De qualquer forma, o telespectador acompanha imagens, as obras estão avançadas e esperamos que, quando iniciar a funcionar, que funcione de maneira plena e não aos trancos e barrancos. Porque, na verdade, esse hospital vai ser referência, como é o Hospital Raul Sertã na região, no que tange ao tratamento das pessoas acometidas pela doença do câncer, que pode ser qualquer um de nós. Sofrem nessas viagens longas, como se não bastasse a dor, o sofrimento em razão da doença, essas pessoas ainda têm que enfrentar a estrada para conseguir atendimento na cidade do Rio de Janeiro, que, por exemplo, de Friburgo para o Rio vai de duas horas a duas horas e meia ou mais, dependendo do engarrafamento, do sofrimento dessas pessoas. Então, a gente espera que, efetivamente, o Hospital do Câncer vire uma realidade. De qualquer forma, também, o hospital ser entregue depois, no final de outubro, isso evita a politicagem barata de políticos que querem utilizar como bandeira o Hospital do Câncer, ainda mais nas próximas eleições, a fim de angariar votos. Se, por um lado, é ruim razão da espera, por outro lado, evita a demagogia no período eleitoral de pessoas utilizarem o Hospital do Câncer como bandeira para angariar votos, ou seja, utiliza a doença, o sofrimento das pessoas como meio de ganhar votos. Lembramos ao telespectador que o nosso telefone é o 2522 9058, nosso WhatsApp é o 999-090701, nosso canal do YouTube é o Nova TV Friburgo, basta dar um clique e se inscrever, que você vai receber diariamente notícias de Nova Friburgo e região. Nova TV, nossa força, nossa voz. Nova TV, nossa força, nossa voz.